Rodando Valeu rapaziada, RZK na voz Medley novo aí, pega a fita hein Só lança a mer Me lembro de quem me humilhou Quantos não atravessou meu caminho Foi nessas que os comédia errou Se perdeu no próprio labirinto Deus cuidar do espírito que da minha vida Aqui do mundão é o piloto Terror dos parasita que correm no errado E quer tirar meu funk de foco Trocando nave, batendo os graves Nós toca na rua, ele fica bravo Cadê la lata e os caras chaves Conta milhão mas já contou centavo E tu já sabe unanimidade E o time é topo do pote É sem massagem, nossa cidade é terra de amor e ódio Mais um louco em busca do toro Somos os caçadores de tesouro Tadioca e forrado de ouro Elas vem sabendo que é estouro Compartilha rapaziadinha E é nóis que tá cantando ao vivo Essa daqui vai vir hein, já tá pronta Eu construí um túnel pra roubar o banco central Vou ter que me jogar, só volto no outro carnaval Papo de umas milha que a quadrilha arrecadou Família bem, tô bem também O progresso cantou Agora é só gastar malote Jack e Siroc Várias delas, rebolando Dançam sem parar Que eu sei que tu quer o meu cofre Garota de sorte Por uma noite nós vai te patrocinar A missão foi cumprida Se joga que é festa forte As mina pira na quadrilha da Lacoste A missão foi cumprida Se joga que é festa forte As mina pira na quadrilha da Lacoste Eu vou te dar um papo reto Nós que é chave aqui do reto Eu tô mandando ao vivo No beat é o Mr.B Tipo como o Renascendo da Cinza Ao vivo o moleque treinado é o Ruziki Então vai segurando que essa é sucesso Em todas as quebradas Essa já tá nas pistas Só moleque ligeiro nós tá com patata Deixa aqui nós patrocina E sem nós só tá contando de massa Joga na cara das mina e tá vida bandida Deus é quem guia os loucos do mundão E a dona Maria Não me criou pra tomar tapa de vacilão Então deixa os moleque passar Cada um no toque da sua na Sente do Mandela Nós tá portando só o kit Mas chave é o Cliciclone Lacoste Dou boetos na face Tanta na visão Verdinha acalmada a neurose E te livra do stress e meio a multidão Acende a bomba Bico Vena chega a tremer as pernas Ela fica louca Se descontrola Sarra nos vavela Então acende a bomba Bico Vena chega a tremer as pernas Ela fica louca Se descontrola Se liga nesse refrão aqui Pega a fita família É pé na porta dos bicô É pé na porta dos bicô Nós tamo ficando rico Máquina de fazer dinheiro Seu sonho é nos chamar de amor É pé na porta dos bicô Aguarde o videoclipe desse som aqui Pega a fita família O beatzinho aqui Jogando a cara da pistoleira Um maço de nota de galo Que é pra ela se render Eu disse um burquê Aumenta o som até o talo Jack vira no gargalo Ciroc e alavante Vendo em uma chave Todas elas não aguentam O ponto da aeronave é 660 Quanto mais eles falam Mais a minha cota aumenta Nós tá tirando onda E os bicô não se aguentam É tudo nosso E nada deles E nada deles Tudo nosso E nada deles E nada deles Tudo nosso E nada deles E nada deles Tudo nosso E nada deles O VGTR vai Rasgando as madrugadas Gata de Dubai Senta no colo do pai Nós tá virando tipo American Pie Bem-vindo ao meu mundo Pras louca patricinha Mundo vagabundo Nós tá tomando tudo Eles morrem de inveja Aos bico de ludo Compartilha essa porra É tudo nosso E nada deles E nada deles Tudo nosso E nada deles E nada deles Tudo nosso E nada deles E nada deles Tudo nosso E nada deles Clica em gostei Compartilha Se inscreve aí Tamo junto Tchau 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 Tchau